Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Finalmente chegou o grande dia! Exatamente, pessoal! O grande dia, galera! Eu não aguentava mais esperar... Ai, não aguentava mais esperar a chegada de Dark Souls 2. E finalmente chegou! Eu finalmente estou com eles em minhas mãos. Por falar em mãos, as minhas mãos estão um pouco sujas, sim, estão mesmo. Não tenho vergonha disso, porque são tinta, né? É tinta, isso aqui é tinta, óleo, porque eu estava pintando um quadro. Então, as minhas mãos ficaram sujas com o meu trabalho de artista plástica e etc e tal. Voltando, então, a falar de Dark Souls, eu finalmente tenho ele nas minhas mãos. E vou fazer uma unboxing. Não, não, não! Pensando bem, uma unsacolation. Eu não sei como que eu poderia falar, porque o jogo está numa sacola. Numa sacola de plástico, isso mesmo. Porque eu comprei numa loja física aqui na minha cidade. Eu não ia aguentar comprar pela internet e até chegar e etc. Mas, Viviane, por que você não comprou na encomenda antecipada e etc? Gente, eu comprei, eu preferi comprar, pegar na mão e na loja e etc e tal. E fazer todo esse serviço. Eu preferi fazer isso. E aqui está. Vamos lá. Tirando a sacola, então. Eu tenho, ai meu Deus do céu, pra Playstation 3, Dark Souls 2. Se for tudo aquilo que eu estou pensando e mais um pouco, serão muitas horas de luta. Muitas horas de morte. Morte, sim. Porque, com certeza, morreremos muitas vezes. Porém, levantaremos firmes e fortes. Sim, sim. Com muitos cortes, com muitas cicatrizes. Mas, com a espada na mão, o escudo pesado no outro, do outro lado. E vamos embora. É assim e mais um pouco. Eu estou muito ansiosa, então, pra jogar esse jogo. Eu não sei como que vai ser. Qual que vai ser a minha sensação. A minha ansiedade está a mil. A minha adrenalina está a mil. E eu fico assim mesmo, quando eu quero jogar um jogo. Quando eu quero muito um jogo. Pra mim, não é qualquer coisa. Não é um simples colocar e etc. Desta forma, eu digo que eu gosto muito, sim, de RPGs. E curto muito o jogo. Eu me delicio com cada momento. Eu estou agora tirando o plástico, tá? Cuidado aqui com a tesoura. E vamos lá, né? Essa minha mão suja será fatal para sujar tudo. E o plástico eu já tirei. E já estou com ele aqui nas minhas mãos. Vamos abrir. E o quê? Não tem encarte? Como assim? Não tem encarte? Não estou entendendo. Como assim não tem encarte? Gente, não tem encarte. Pode isso? Não tem. E aqui está o jogo. Eu ia mostrar o encarte para vocês. Gente, espera aí. Não tem encarte mesmo. É sério. Mas fazer o quê, né? Não tem, não tem, né? A gente trabalha com o que a gente tem. Pessoal, é isso aí. Eu fiz essa unboxing com as minhas mãos sujas. Porque eu sei que vai sujar muito de sangue. Vou estar toda suja de sangue a todo momento. Acho que vou morrer e reviver. Morrer e reviver várias e várias vezes. Porque eu sei que o jogo não é fácil. E pela contagem que eu estava vendo. Já tinha mais de 22 milhões de mortes no mundo todo. Em Dark Souls 2. Vou ser mais uma. Nesses milhões e milhões e milhões de mortes. Porém, é o que eu disse no começo do jogo. Firmes e fortes. E recomeça e vai em frente. Segue a batalha com sol, com chuva, com vento, com neve, com névoa. Brisa, seja lá o que for. A gente tem que estar firme e forte para a batalha. É isso aí, pessoal. Dark Souls 2. Firmes e fortes. Vamos ao luto. Que que é isso? Meu Deus do céu. Se alguém ver isso, vai achar que eu sou totalmente louca. É isso aí, pessoal. Agora vocês me deem licença. Eu vou parar o vídeo por aqui. Me desculpem. Mas eu tenho que desligar porque eu preciso jogar Dark Souls. Eu preciso entrar em batalha. É agora ou nunca. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.